Olá pessoal, mais lindo Brasil, amiguches e amiguchas! Tudo bem com vocês? Como que tá tudo bem? Com vocês tá tudo bem? Com vocês tá tudo bem? Então tá todo mundo bem! Se não tiver bem, não se mata não, tá? Que a vida é difícil mesmo. Meu nome é William, pode me chamar de Will, que normalmente me chama de professor linguista. Tô aqui pra tentar interagir com vocês, então esse é o canal Sartirando. Foi difícil fazer esse nome, quem pensa que é só fazer não é bem assim não. É, não foi fácil. Eu fui criando esse nome, sempre tinha no YouTube. Pensou mais rápido que eu, não sei, parece que eles lêem lá também. Eu vou começar a pensar também igual, porque eu vou ser também. Então tá todo mundo junto, entendeu? Eu também não. Sartirando, dizer é sátil. O canal vai ser de comédia, vai ser pra interagir vocês. Todas as idades, todas as idades, todo mundo. Até alguns canais que vão ficar com 18 anos. Tudo bem acontece. Os personagens deste programa são fictícios, todas as lojas são péssimas imitações, com a linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Para tudo! Eles estão esquecendo de mim. Meu nome é Tui da Onda. Olha o telefone. Sabem, eu não tô. Obrigada. O Will me chamou para esse projeto e ele falou que vai me pagar uma caixinha. Porque ele é lindo, maravilhoso, sabe? Ele é tudo de bom. Eu estou junto com ele também, viu, meus queridos? Então você é gostosão. Gostosão! É bicha! Oi, curte, compartilha, se inscreve, que nós vai ter conteúdo de primeira tarde, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fui!